E aí galera, passando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é do aviso né, peça um vídeo pra reagir né, vamos trazer então os primeiros comentários aí né, que pediram pra reagir um vídeo aí né, obviamente de um canal que tenha mais de 20 mil inscritos, vamos aí pro primeiro ratão né, o primeiro aí que comentou que foi o senhor Chico Raps, ele falou pra reagir o vídeo do Saiko Joga né, o canal Saiko Joga né, esses raps de anime são muito bons, então vamos ver o Saiko vai tá então basicamente fazendo um react basicamente de raps de anime então, basicamente é isso né, basicamente né, porque vamos ver como é que vai ser aí o vídeo né, então vamos lá, porque geralmente ele não coloca webcam, então é basicamente um react né, porque react tem que ter webcam também, né mano, mas é basicamente um react, vamos ver então esse vídeo aí do Saiko né mano, vamos lá então o Chico Raps pediu né, então vamos lá, o título do vídeo é esses raps de anime são muito bons, então vamos lá, vamos reagir e play! Mãeão, hoje o vídeo vai ser assim ó, se liga, eu vou pesquisar rap, botar uns raps de Naruto, uns raps de anime, uns raps de anime, uns raps de anime foda, tem raps bom porra, eu tô nesse beat de boom bap, mas não tô falando que eles não sabem fazer música, então não vai zoar eles não, porque a monarquia já passar de 3 milhão, ó, esse aqui é foda, esper 13 segundos para o rap, tem que esperar, aí vai, é o rap do Vegeta com a bumba aí, eu sempre te amei, eu sempre te amei, mas já perdi as contas e quantas vezes já errei, no início era difícil, mas agora nós temos um filho, mas agora nós temos um filho, mas dele eu vou cuidar, não importa quantas pessoas eu tenha que matar, que isso velho, fala assim, imagina não sendo o Vegeta isso, Fala aí Vegeta, também quero falar da minha esposa, apesar de eu achar que agora ela é minha patroa, que? É! Fala aí Vegeta, também quero falar da minha esposa, apesar de eu achar que agora ela é minha patroa, que nem sabíamos o nosso legado, sempre tem que ter legado né velho? É, e coitado de quem ousar de tocar, pois a cara do sujeito eu vou quebrar! Ele deu um furo no microfone, né? Ele deu, velho, ele falou assim, e coitado de quem tocar, com a cara do sujeito eu vou quebrar! Nesse verão, venha conferir o grande anos arrombado de Psycho Man! Mas tem algo pra te dizer, os inimigos vão se arrepender! Uou! Vamos pra luta! Eita, pra onde foi a voz dele? Toma uma na cara, só pra deixar ser intrometido! Toma uma na cara, só pra deixar ser intrometido! Fica engraçado que colocou acento! Toma uma na cara, só pra deixar ser intrometido! Essa foi muito foda! Aqui ó, rap do Sasuke e o renegado, vamos ver! Ele me disse, você é fraco, lhe falta ódio, volte a mim, quando eu te ver, os mesmos olhos, então treinei, de todos me afastei, pois todos que eu jamei, um dia eu me enterrei, na hora tu entenda, minha dor você não entende, Sakura não entende, meu foco está à frente, Kakashi su... Ah, tá bom! Eu queria que esse tá bom! Ah, tá bom! Tá aí, galera! Tá aí, ó! Tá bom! Ah não! Ah não, meu! Ixi, o copyright vindo! Monster, velho! Tá, rapaz! É o Taos! É o Taos! Sai! Monster, velho! Eu levei copyright naquela música, já! Mano! E o pior é que essa música... Mano, peraí, meu! Será que você escreve com um E? Rap! Essa é a chave! Rap! 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 O que acontece com o meu nome? Eu venho aqui de menu aí. Ah, beleza. Ah, beleza. Chorado. Ah, não. Sai daqui, player tal. Rap de Naruto e Hirata. Hirata? Rap do Naruto versus Avatar. Avatar. Rap do Naruto versus Avatar. Ah, e ele de novo. Ele também. Mano, é em russo. Caraca. Ele só erupou. Bond do menor rap do Naruto. Aqui, esse vai ser foda. Eu acho que ele tá na sala de aula dele mesmo. Na sala de aula? Vamos ver se alguém vai vir, se liga. Olha ele olhando. Eita, porra. Eita. É real? É a voz dele? É a voz dele? É ele que tá cantando? Aqui é o rap do Caneque. Mano, é filmado da tela. É um vídeo do player tal filmado na tela. É um vídeo do player tal filmado na tela. É um vídeo do player tal filmado na tela. É só isso, meu. É isso mesmo. É isso mesmo. É um vídeo do player tal filmado na tela. É o cara filmou. É. É um react, velho. Sai. Eu só queria achar um, velho Só um que não fosse um upload Ah, não, vai ser outro react Ele vai rimar, meu Ele vai rimar, meu Rap do Kaneki descontrolado Não sou um idiota Mas sou um gol também Não sou um homem, não dei o gol Eu sou os dois também Nossa, eu não entendi nada Mas sou um gol também Não sou um homem, não dei o gol Eu sou os dois também Ele não falou que não Ele falou que era um gol Ele falou que não era um mano Ele é um gol também Eu sou metade, mano E metade gol também Olha vermelho E em volta tudo preto Não aguento mais desse sofrimento Mano, eu acho que ele tá mandando um freestyle, velho Ele tá olhando pra tela E mandando aquele freestyle, velho Ele tá olhando pra foto do Tokyo Ghoul e tá mandando E tá mandando Fico com fome toda hora Fico assim toda hora Não consigo aguentar Vou te falar o que que é Conto é mil menos sete Vai Estou em tua mão É sério, eles não entenderam a referência Eita, ventilador Ele ligou o ventilador, velho Ele ligou o ventilador do nada Que é do anime, velho Não assiste, acho, provavelmente Eu sou um gol Eu aceitei Minha máscara esconde Que eu falo Não aguento mais isso Eu aceitei ser um gol Levorando as pessoas Caralho Vai Jason, me responde Quanto é mil menos sete Não aguento mais isso Essa roupa dentro de mim Essa roupa? Quanto é essa roupa dentro de mim Cara, é dentro de mim É por fora Eu sou muito burro Ele se corrigiu Essa roupa dentro de mim Cara, é dentro de mim É por fora Eu sou muito burro Mano, eu vou dar like, velho Tadinho, ó Mano, incrível Incrível, mano Ai, caralho Tem gente que fica aí zoando Porque meu canal é Saico Joga E não tem jogo aqui Vai continuar com pouco jogo aqui Vai ter vídeo Mas enfim Tá só indo um vídeo De gameplay todo dia Saico Joga Mas ele não joga Com um cara Que eu tô gravando aqui Com meia um É o canal que a gente faz Em 2014, 2015 E voltou agora Tá tendo gameplay todo dia lá E aqui vai continuar Os vídeos semanais Mais editados Como tá sendo Pelos últimos meses Cala a boca Grilo, meu Deus Rap do Herobrine É isso Eita Ele não tem compaixão Só quero ver Sangue na minha mão Ninguém quis cuidar de mim Quase Quase perdi minha vida Ele parou É isso É isso É isso Cadê Cadê A câmera A câmera bugou Caralho Caralho Muito bom Eu sou a lenda Do Minecraft Você não sabe Meu nome é Herobrine Meu nome é Herobrine Tá sem bit Ele só tá rimando Não foi a câmera Que bugou Foi a bit Você vai aprender Eu sou o terror Dentro da Mojang Eu sou um sucentro Dentro da internet Meu nome é Herobrine Sucentro Sucentro Dentro da internet Se você curtiu Se inscreve no canal Isso ajuda na moral Me inscreve Sai É o grilo Se ligando Não Esse é foda Rap do Herobrine O cara meteu Sete minutos Ali no PC Porra é essa A mãe dele Gritando de fundo Eu não tô gravando rap Tô gravando rap O telefone tocou Não dá Tô gravando aqui minha intro Pera é a intro ou rap Ué Você chupa pênis Você pegou a pessoa errada Minha amiga Ou se preferir Minha namorada Agora você vai ver Toda a minha cura E vai junto comigo Banquinho Tem nem o que falar É um sentimento Que só preenche Tá ligado Tudo termina com A Sempre rima com A Será que vai até o final com A Será? Pula Vou pular Vou pular aqui Caralho, velho O cara arrumou tudo com A Tu falou que ia fazer um rap no final E aí? Se liga, meu Eu vou botar a foto do Goku aqui Tu vai olhar pra ele Não, eu quero essa foto aí Eu quero essa foto aí Eu já vou Pronto, agora a imagem tá perfeita Vai lá, meu Goku Goku ele é foda Ele veste bota Ele é fodão Ele nem come pão Goku foda demais Ama sua mulher Tem vários filhos E também gosta do Pelé Goku veste laranja E não veste vermelho Porque vermelho não É laranja Goku tem legado Legado Ele não gosta do passado Porque passado é passado Passado É passado Tá certo Legado 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 É foda Obrigado Esse foi o rap Vai ser foda Beleza Beleza Belo som Belo som Obrigado Esse foi o rap Vamos lá Então esse vídeo aqui Do Saiko Do canal do Saiko Joga Esses raps De anime São muito bons São engraçados Bem Ficou muito bacana Ver os raps Você vê Algumas coisas Que a pessoa fala Não é Porque você não tem como Tancar Você chora de hip Porque é engraçado mesmo E o volo É que eu não acredito Que eles escreveram Rap Com E E achou Raps Com E Tá ligado O cara escreveu Com E Com A Ficou muito bom Nossa Eu só não esperava A escolha é legal pra caramba E no final Também eles tentam Fazer um rap Ficou bom Ficou bacana Rap Ficou bacana Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts Então é isso galera Valeu Falou E aí Fui Tchau, tchau.